Música Você está no meu canal e por isso seja muito bem-vindo a mais um vídeo Geeks Senhoras e senhores, bem-vindos aqui a mais um React E gente, vocês se lembram quando eu fiz um React daquelas fitas em VHS que eram bem assustadoras, pois é Gente, no vídeo de hoje, olha lá, a gente vai continuar assistindo esse React Eu vi ali que são menos vídeos dessa vez, mas mesmo assim, são vídeos assustadoramente interessantes Aliás, eu não sei, eu suponho que sejam E tem sim uma historinha por trás de tudo, conta mais ou menos a lore de Five Nights at Freddy's Mas, se você não viu o outro vídeo, está aqui em cima, é só você clicar e assistir antes desse aqui Demorou para seguir uma ordem, ok? Mas, para você que já assistiu e está aqui comigo nesse vídeo, já sabe aqui embaixo o seu joinha Se inscreve no canal se você ainda não é inscrito e é claro, se você for novo por aqui Ativa o sininho das notificações, demorou? Galera, sem maiores enrolações então Vamos começar então o nome desse título aqui, desse vídeo aqui, é Animated Cartoon, ok? Não sei o que esperar, mas vamos que vamos Vocês sabem que em 1983, a Freddy Fazbear... Oh, perdão, a Freddy... Perdão, a Fazbear Entertainment já tinha um desenho animado com seus amigos, né? Que aí tinha a galinha, o coelho, e aí surgiu o Fazbear Entertainment, uma série de coisas loucas aí que existem Mas, sem sobredade de dúvida, as histórias da gente vai assistir, eu espero que seja algo mais ou menos assim É o que eu suponho Então, sem maiores enrolações, 3, 2, 1 e fomos! Mano, eu não sei como eles fazem esses bagulhos todos de época bonitinho, né, cara? Mas eles estudam bastante pra fazer um negócio assim, né, gente? O Membro Misterio... O Desaparecimento do Membro Misterioso Clean it up and find out Oh, come on... How about everyone quit bickering and I'll make us some pizza instead Aye, I could do that Sounds good to me If I haven't fallen asleep by the time it's done, then sure Shut up and do what I pay you for Hey, uh, um, Freddy This was just now occurring to me But why do we got six chairs When there's only four of us? You know, I don't actually have an answer for that Not even a sarcastic one Tell me to shut up Shut up Ah, the balance has been restored You think we're missing some members? Meh, just a strange coincidence is all Yeah, probably Well, I'll best be going now Mano On the floor Okay, sure Ok, we're missing a second Stop Oh, can't you? I'm not able to leave it É a Puppet? É a cozinha, hein, senhor? Precinto jumpscare Precinto muito jumpscare Aham Cara, que coisa macabra, velho Tomorrow is another day Amanhã é um outro dia Bom, basicamente, até agora, Geeks Caso você não tenha entendido ainda Eles estavam lá, depois do expediente O Freddy, o Bonnie, a Chica e o Foxy O Foxy tava reclamando Qualquer besteira O Bonnie também apareceu Perguntando pro Foxy Ei, qual é o problema das pizzas? Aí o Freddy pega o esfregão Dá na mão do Bonnie e fala Bom, não sei Mas pega esse esfregão e vai descobrir Ele fala assim Ah, por que eu tenho que fazer isso? Fique quieto e faça o que eu mandei Basicamente isso E aí, dá um corte na cena Aparece uma mesa com seis lugares E tem quatro animatronics E a Chica pergunta Por que tem seis lugares E nós somos somente quatro? E aí o Freddy, ele respondeu Não sei O Foxy, curiosamente, quebrando a quarta parede Falou assim Ei, faz uma pergunta sarcástica aí Ah, também não sei Ele, agora sim O reequilíbrio O equilíbrio foi reestabelecido E acaba a cena Aí aparece a cena da Chica procurando a fotinho lá Que tinha os quatro O Fredberry e o Spring Bonnie E agora, né, temos isso aqui Que, particularmente, é bem assustador Ah, será que tem feito? Nós não colocamos isso aí Para Charlie, você está errado, eu sei onde vocês, o que você é no caso, né? I know you were. Meu irmão é um monstro, ele me matou, e é por isso que minha cabeça está faltando um pedaço, e todo mundo finge que isso nunca aconteceu, como se eu não existisse, o que faz pensar, como isso poderia ser diferente agora? Pare de dizer que ele vai salvar nós, ele vai nos salvar, isso não é verdade. Tudo que você está fazendo está machucando mais. Caraca, para Nicole, Lucas, Andy e Benjamin, me desculpe. Cara, talvez esse aí fossem os nomes que eles haviam imaginado para as crianças mortas, provavelmente, é o que eu imagino. Mas a gente sabe que depois é bem diferente, né? Eu sei que tem o Gabriel, o Jeremy, tem vários, tem vários, não é a Nicole, não. Mas talvez fossem os nomes, né? Eu não quero se ele me odeia por me... Como é que é? Eu não quero... Eu não me importo se ele... Eu não quero de care, é complicado, né? Eu não me importo se você me odeia por dizer isto, por estar dizendo. Mas realmente não há uma saída. Nós vamos estar aqui para sempre. Mano, o que está acontecendo aqui, rapaziada? Eu aceitei isso. Você pode aceitar também. Por favor. Caraca, velho. Acabou? Eu não quero estar sozinho, eu não quero ficar sozinho. E acabou? Mano! Pesado, cara. Pesado. Bom, temos agora um outro vídeo, depois desse mais um. E esse aqui se chama Memórias, senhoras e senhores. Vamos ver. Memórias. Aquelas músicas dos anos 80, né, cara? Bonitinha, né? De elevador misturado com, sei lá... Fotos de formatura, tá ligado? Violino tocando. Coisa boa. Esse aí já é um vídeo dos anos 90, né? Porque se nós temos animatronics, esses três já é 90. Não 83. É. O Foxy estava inteiro aqui. Que isso? Parece em pés, né, senhoras e senhores? Parece que tem alguém se escondendo embaixo da mesa. Cibone, que em vez de ser coelho, parece um rato doido, né, velho? É, para uma música. Agora começa, né, a grande palhaçada desses vídeos, né? Cibone, que em vez de ser coelho, parece um rato doido. Hidem em meu quarto. Não é estranho? A man como William Afton, someone tão simples e simples e simples, hiding a cassette tape. Ah, t idea, né? Mas se você ia pegar o mesmo? Não sei se você não faz aqui, velho. searching if you're from around here, you've heard of the somewhat recent happenings with Freddy Fazbear's Pizza. Three cases of one and one case of two. All of them adding up to the five missing children de Freddy's. That was me. I'll elaborate on that later. And, you know, I wouldn't call myself plain, either. I mean, people may think I'm plain when they first meet me. You know, just a father taking care of himself and his kids who tried to be lost his youngest in 83 and supposedly just got over it, right? Wrong. I'll never get over it. And the fact that he died isn't the only reason. You see, Michael did it. Not a surprise. Most people know that. But it wasn't an accident. He keeps saying it was, but he's a liar. He hates me. And he hated Joseph. See, Mike wasn't settled with being a failure and how I loved Joseph just so much more. so he tormented him, eventually killing him. And, you know, I mean, that's why I didn't love him in the first place. He was always a terrible kid, not worth my time. But now I hate him more than I ever have. He's done so much to hurt my soul in one day alone. I've wanted to put my hands around his neck and just squeeze the life out of his lungs. But, of course, if I ever did that, I'd get caught. I couldn't work because I was thinking too much about Mike. I couldn't concentrate on anything. The papers started piling up and it kept fogging up my mind and I needed a release. Then I had an idea. Maybe. Maybe it didn't necessarily have to be Michael. It could be any other brand as long as I like him. Now, where do all of those children go? Freddy Fazbear's Pizza. And, hey, if they like Michael, they deserve it. I went up there about four times, picked the worst kids of the bunch, took them back, and I gave it to them. I couldn't do much, of course. They'd start squealing. So I made it quick enough to be efficient, but long enough to make it last. It was hell for them, but it was heaven for me. And then I leave, without the slightest bit of guilt. So there you go. And now that you've heard this, you should know that I check this spot every day to see if this tape is moved. I've seen it so many times, I'll be able to notice even the slightest difference. I will know. So you'd better put it back, Michael, as neatly as you can, and start running. Mano, essa fita, basicamente, era uma fita cassete escondida no quarto de William Afton, e ele simplesmente assume a responsabilidade pelos assassinatos da Fazbear Pizzeria, da Fazbear Friends, da Fazbear Pizzeria, desculpa, de 1990, e ele explica o porquê que ele faz isso, culpando o filho dele, o Michael, que botou o outro filho dele, que, curiosamente, nessa fita se chama Joseph, ok? hoje em dia a gente tem umas teorias que falam com a Avon, outras teorias que falam que é Chris, ok, não importa, mas, que ele culpa o Michael, certo? Porque realmente isso aconteceu de ter botado a cabeça do Michael dentro do Fredbear, da Springlock do Fredbear, e matado ele, e aí ele fala assim, o Michael não era um garoto ruim, mas, tipo, sabe, não é porque, evidentemente, eu amava mais o Joseph do que o Michael, que ele tinha que fazer isso, ou seja, cara, o cara já, mano, já tá, sabe, totalmente ensandecido, cara, e não só isso, ele fala que é o seguinte, cara, é, eu odeio mais o Michael, cada vez mais, 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 mais o Michael, e, depois que ele fez isso, eu só queria pegar o pescoço dele com as minhas mãos e estrangular aquele pescoço, mas, e se eu fizesse isso dentro da minha própria casa, sabe, isso não seria legal, a polícia viria atrás de mim, então, eu comecei a pensar, hum, lugar de alegria para todas as crianças, onde elas estão indo? Na Fazbear Pizzeria, então, eu fui lá rapidamente, e sem querer, eu chamava elas para um quarto separado da pizzaria, no Parts and Service, provavelmente, assassinava elas, colocava dentro de animatronics que ninguém percebia, então, é basicamente isso, é uma fita que ele assume os crimes que ele cometeu, cara, que louco, velho, se isso aqui fosse, tivesse na trama, essas fitas cassetes tivessem na trama, com certeza a polícia já teria pego, né, mas, bom, se falamos de uma franquia, onde a polícia em quase 40 anos não deu em nada, né, bom, enfim, senhoras e senhores, que louco, e temos uma última fita cassete aqui, né, ah, desculpa, voltando um pouquinho, no final da fita cassete, ele fala assim, e para você que escutou isso agora, eu acho melhor você esconder essa fita de novo, porque eu tenho um rastreador nessa fita, e todos os dias eu vejo se alguém tirou ela do lugar, então, eu acho melhor você, Michael, que está assistindo, no caso, nós teremos o Michael, colocar essa fita de volta no lugar e correr, aí aparece o Springtrap assim, assustador, assustador, cara, mas maravilhoso, 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 que trabalho incrível, eu gosto muito do trabalho desse cara, deixa eu só ver se tem alguma coisinha aqui no final, e, é, não tem não, ok, vamos para a próxima senhoras e senhores, chamado final, 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 24 de março de 1993, ó, vocês sabem, né, 93, né, faz, e, uma texta Fairy, Essa coisa não me protegeria. Depois disso, eu não estou bem com a pensar em meus filhos. Agora eu estou awake. Meu coração se enganou e eles colocam os boards de volta, então é meu único caminho para fora. De qualquer forma, isso não é muito difícil de me levantar. Eu acho que funciona o mesmo para mim e o mesmo para eles. Eu morro e acabo de ser um deles. Eu só gostaria de saber sobre essa parte mais tarde. Eu não sei quanto tempo vou estar aqui. Isso é uma fita do William Afton. Alegando que ele entrou dentro do traje do Spring Bonnie. E ele já começa a frase e fala assim... Como se tivesse alguma coisa enfiada na boca dele. Eu estou preso e não sei quanto tempo vou ficar aqui dentro. Por algum motivo eu achei que me esconder aqui dentro seria a minha solução de saída. Mas agora eu estou mais preso. Caraca véi! Mano! Isso é muito legal e assustador. Eles ainda estão vivos. Eu posso ouvir eles movendo por fora. Alguém deve ter colocado eles em volta de novo. Eu pensei que esse lugar estava fechado e parecia suave. E eles provavelmente pensam que eu ainda estou morto. Ou eles me amarram. Ou eles me amarram. Ou eles me amarram. Eles realmente são mesmo assim. Ou eles me amarram. Eles merecem. Onde ela está. Eu acho que eles estão se perguntando por que eles não estão em Havana agora. Eles me ajudaram, então... Por que eles não estão dançando lá com todos os Anjos? Nós não vamos em nenhum lugar, porque Ele não importa. Deus não importa sobre justiça ou o que é certo ou errado. Deus gosta de ver coisas interessantes acontecer. Eu saberia. Eu saberia. Eu espero que Ele te tratasse melhor do que eu, Joseph. Eu não vou bem dormir à noite. Eu não vou bem dormir à noite. Oh, como eu me esqueci do jeito que você costumava chorar quando eu criei a você. Vai ficar muito pior. Eu vou sair. E eu vou te encontrar. E eu vou te dar uma razão real para chorar. Eu não lembro com precisão a data do cheque do Mike Schmidt. Mas entre os... Mano, se foi nessa época, eles estudaram muito, tá? Mas faria muito sentido, senhoras e senhores. Dois mil e dois. Dois mil e dois. Dois mil e dois. Bom, como é isso? Ele está vivo ainda. Já se passaram... Dois mil e dois. Dois mil e três. Eu saí. Eu saí. Eu não sei onde me levam, mas está em algum lugar novo. É muito mais lino a respirar. Eu amo muitos uns que estão aí. Eu me lembro de ri hundred recebidos. Eles têm o nosso rito, Michael. O 분. I hate looking at it. It makes me feel so alive. Come on, Michael. Come visit me. I know you'll do it. She'll make you do it. I'll give you the warmest welcome you can imagine. I see you. Stay prepared, Michael. Oh, Michael, Springtrap na... 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 na ventilação, né? Precinto Jump Scare! I'm home. I'm home. I'm home! I'm home! Nicole Morales, 1972-1985. Nicole Morales? Quem será Nicole Morales Geeks? Lucas and Andy Collins? Olha, pela data, a gente já consegue imaginar que seriam as crianças mortas na... no FNAF 1, né? Não, no FNAF 1? Não. As crianças assassinadas. Assassinadas? Foi em 85? Foi em 85. Faz sentido. Na... que o William Afton assassinou, né, cara? As crianças de sempre, né? Charlie, Emily, Srs. e Srs. e Srs. e Puppet. Michael and Joseph Afton. Bom, sabemos bem que o Michael, né, viveu mais uns anos aí, né, Geeks? Vamos ver... Viveu mais uns aninhos aí, né? Não? 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 Não, não. Não, porque... Não faz bar fright? É, bom. Enfim. time! Ok, senhoras e senhores! Muito obrigado pra você que assistiu comigo essas VHS aí. Cara, tremendamente assustador, eu acho que como eu iria descrever. Cara, mas foi legal demais, tô arrepiado. É uma outra forma de contar a lore de Five Nights at Freddy's Com algumas adaptações muito interessantes Porque por mais que existam vídeos sobre a história de Five Nights at Freddy's E existem muitos vídeos, inclusive os meus vão sair em breve Cara, é muito bacana, muito bacana mesmo esse tipo de conteúdo E eu gostei demais Mas, no mais é isso, olha só, se você gostou desse vídeo já sabe Deixar aqui embaixo seu joinha, a gente se vê na próxima oportunidade Um beijo e abraço, fé em Deus, valeu e fui! Transcrição e Legendas Pedro Negri